e tamo de volta tamo de volta 7 e lá vamos nós matar mais um glitter meu deus tá crescendo a vida dele e o my god e tranquilo aí vai e tá fraquinho tá fraquinho tá fraquinho muito fraquinho tá fraquinho velho tá muito fraquinho esse winter gente tá duplicar isso aqui não não dá e não é muito fraquinho velho tá muito fraco é muito fracinho ó e não há mais um em Não é como Mano Vou matar logo aqui embaixo Tá mais rápido até Um, dois Opa Um, dois Vamos lá, mano Tem mais Não precisa matar ele mais duas vezes Não é, hein? Deixa eu matar Por que você ficou de cima, velho? Oi Vamos lá, Wither Tô comendo bolacha Olha, mano Elabora Elabora Não, eu consigo subir, velho Hum, tá descendo mais Preciso subir, eu preciso subir, Wither Vem pra cima, vem pra cima Ficou preso Ficou preso na bedrock Mais um Mais um Mais um de vala, mais um de vala Por que o inventário tá tão cheio, velho? Armadura, essas coisas tudo Vamos lá, falta mais um Como é que dá mais craft, tipo Wither, o Nether Star Não dá pra farmar Nether Star, velho Ah, tá Então, ainda ninguém Gravitacional Um beco Acho que não deve dar pra multiplicar na Dark Star, né? Meu Deus, tem MC, velho My God, tem MC, velho Eu não precisava matar esses Wither tudo Não, já que tá me matando, né? Opa, o que que você me dá? Hum... Hum, deixa aqui Mano, dá uma farminha Dá pra farmar Nether Star, velho Vamos matar esses dois Último Wither Rapidão É, se a gente precisar de Nether Star Já dá pra fabricar Tem MC agora, né? Dá pra usar Vamos lá Matar o Wither Até porque ele dá esse coraçãozinho aí Que ajuda bastante Vamos lá Ih Foi Tá caindo no mapa Aqui embaixo, aí Caramba, velho O Wither cava, hein? É um ótimo minerador, né? Sejamos a lista Vamos lá O Wither desce aqui, velho Vem, vem, vem Vai ter que crescer, vai ter que crescer Ah, eu fiz um negócio Ir, viu? Meu Deus Encostou Bati no Wither, velho Dá uma Uma conquista aí Nesse exílio Deu bad deal, né? Não, é um negócio muito positivo Cara, o que que tá me marcando rapidão? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Ai, precisa bater mais uma vez Que ele morre Tá muito perto de morrer, velho Não precisava tá voando já, né? O Wither Mas é que você tem molo Bate Ah, não bateu Preciso subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Rapidamente Que ele quebra mais bloco Cadê ele? Cadê ele? Pra cima girando Ô, amigo Ele tá me perdeu Me perdeu de vista Vamos, vamos, vamos Rápido 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 Amo Sobe Preciso acertar ele Mais, mais, mais Filho da mãe Mano, é muito rápido Ele tá Meu Deus Já pulou isso tudo De HP, velho Vai que sujo Ai, que sujo Vai, 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 vai Mais um Mais um Mais um Mais um Ai, cara Começou a girar Começou a girar Começou a girar Ai, vai, vai, vai Matei Nossa Tá lá embaixo Os itens Vamos lá O que a gente tem aqui A cabeça do Wither Não dá Deu drop Disso aqui Não sei Pra que serve Insanion O que faz Insanion Meu Deus Tem um a mais Ainda Tá, eu acho que Eu não preciso Matar mais o Wither Não Vambora Com a casa É, casa Vambora Não preciso Ficar mais matando O Wither Não A gente já matou O que precisava E agora A gente vai usar O Místico Vamos guardar Entre aspas Os itens Isso aqui Não dá pra ir Wither Soul Isso aqui Mano Eu vi que Aparentemente Ele usa o Místico Então Eu vou precisar De Inferion Dei bastante Ah, temos aqui Ah, temos dois Vou precisar De quatro Inferion Quatro packs De Inferion Aqui Pra fazer mais um E mais quatro Packs de Inferion Pra fazer mais um Tá A gente vem aqui Ó Faz assim 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 Faz isso aqui Aí vem aqui 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 Aí vem aqui 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 E aqui Faz Esse aqui Esse aqui A partir desse aqui A gente só Faz assim 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 E assim E assim E aí A gente Vem A Tchonha 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 A gente só Precisa de quatro Mesmo Quatro Deles Nossa Senhora Demorou muito Pra fazer quatro E agora A gente A gente vai pegar E fazer a base Do mystical Que a gente Não fez Não Precisamos mais Trabalhar com Esse mod Aqui A gente podia Desativar Não vou desativar Não Que a gente Precisa do XP Eu acho Que o que Eu vou tirar Aqui Eu vou Substituir Vou pegar Esse aqui Dá pra Usar Esse ursinho Ele fala Que vale Esse tanto De XP Mas eu consigo Usar Ah Se eu consigo Usar Tanto faz Tá Deixa Ele Deixa Então Eu acho Que eu só Vou Tirar Esse baú Daqui Colocar Ele Aqui Caso Eu precise Usar De novo Eu uso Coloca Outro Baú Tá ligado Que aqui Eu tiro E coloco Tipo Outro Chest Né Outro Baú Que é Melhor A gente Vai lotar De item Inútil Ainda Assim Muito Muita Coisa Inútil Do Litter Ainda Mas Tudo Bem E aí Se a gente Precisa De matar Mais Voltar Mystical Agriculture A gente Tem Alguns Itens Que a gente Precisa Fazer Isso É Que Infunde Na Armadura Só Preciso Descobrir Como Infundir É Acho Que É Isso Aqui So Extractor Isso Aqui É Pra Plantar Semente Isso Aqui É Fornalha Machine Frame Não Isso Aqui É Pra Trabalhar Não Fala Como Usa Né Não Tem Noção Não Tipo Assim Pra Minha Era Só Colocar Na Flight Que Seis Quatro Cinco Seis Sete Oito Tá Eu Tô Colocando A Cartinha Tebo Aqui Em Cima Não Vamos Usar Ela Mesmo A gente Vai Precisar De Blocos De Ouro Então Daqui Ouro Blocos Vou Colocar Alguns Blocos De Ouro E E Bloc E Pedra Isso Aqui É O Que Lã Pedra A gente Vai Isso De Lã Vermelha Cara Bem Específico Pro Mod Faz Sentido Ali É Vermelho Podia Dar TP Na Floresta Mas Eu Acho Que Eu Não Sou Insano Também Pra Dar TP Lá Eu Acho Que Tem Aqui Umas Florzinhas Eu Não Tenho Vermelho Aqui Não Tem P Lá Vou Dar TP Lá Na Floresta Olha Pera Não Sei Eu Sei Que Tinha Um Jeito De Conseguir Vermelho Mais Fácil Redstone Não É Considerado Vermelho Isso É Meio Triste Outra Coisa A 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 Tinha 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 Algumas Cois Aqui Não A Própria Vila Tem Essa Vila É Eficiente Porque Eu não Preciso Necessariamente Ter Lã Vermelha Eu só Preciso Fazer Isso Aqui Lã Aí Eu pego Uma Lã E Uma Tinta Vermelha Coloca Assim Tal Tema Uma Lã Vermelha E Lã Vermelha Custa MC Então Basicamente A gente Vai Fazer O que Pegar Lã E Pintar Vermelho E Jogar No MC E Já Era Eu Vou Guardar Isso Um Poco De Material Inútil Que A gente Está Carregando Aqui Que A gente Não Vai Usar Esses Mod Agora A gente Vai Fazer Então Jogar Isso Aqui Mano Custa Pouco 48 De MC Por Uma Lã Vermelha Que A gente Vai Usar Metade Do Tempo Só Não Vai Usar Nem Pouco Direito Isso A gente Só Vai Desar De Alguns Pega Dois Pé Que A gente Veio Que A gente Precisa Meu Deus Do Céu Agora Que Eu Vi Que Estava 4 Milhões A gente Está Com Um Desse Aqui E Com Um Desse Aqui A gente Vai Colocar Bem Aqui E Ele Vai Mostrar Exatamente Onde A gente Tem Que Colocar Os Outros Itens E É O Resto Pronto Aqui E A gente Vai Tinha Uma Alavanca Mas Se Da A gente Resolve Depois Então Raio Tá Bom E Aí A gente Vem Aqui A gente Isso A gente Vai A gente Tem Isso Se Não Me Engano A gente Tem Bem Pouco Tinha Que Se Do Mystical Né Velho A gente Não Tem Eu Lembro De Ter Pego Isso Aqui O Bo Isto Como Que A gente Vai Pegar Esse Trem Agora É É Só Pegar Soulstone E Colocar Ah Não Vou plantar Wither Né Tem Alguma Outra Maneira Tem Duas Cabo Soulstone Ela Não Vale MC Meu Deus Do Céu Vai Dar Cara Eu Vou Procurar Um Jeito De Fazer Essas MC Existir A gente Vai Precisar De Quatro Calma Mano A gente Achou Isso No Nether Já Achou Esse Minério No Nether Eu Só Não Peguei Tanto Dele Já Achei Esse Minério No Nether Dá Para Por Aqui Não Vou Ficar Usando O Portal Não Que A gente Gasta Muito Tempo Vai Eu Sei Que Custa Mas Vale A Pena A 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 Cadê Minhas Tochas Do Nether Há um tempo Atrás É Aqui A 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 Tá, vamos sair e dar uma passeada pelo Nether procurando esse minério. Cara, eu não sei porque eu vou pelo Nether assim, mas é o único jeito que eu conheço assim que a gente não... Que eu garanto que a gente não vai morrer também, tá ligado? E é mais rápido do que... Porque a gente não pode voar. Eu sei que é estranho, chat, eu sei. E até a gente poder voar, a gente vai andar assim no Nether, pela água. Água, isso é água, tá chat? Não é lava não. É que é a água, pura água, tá? Pode até beber... Isso é diamante do Nether, né? Nether? Não, isso é outra coisa. Acho que eu acho que é, por favor. É, Místico. Ah tá, esses cristal... Ah, mas eu acho normal no mapa. Vamos ver. Eu vou tentar precisar de bastante disso aqui, então. Meu Deus. É duro, é Nether, tá ligado? É o Nether. Então, metade dos itens aqui é perigo de cair na lava, e eu só perdi a metade deles. Vou fazer isso aqui. Não tá lava, né, velho? Assim. Podia até procurar o inferno, né? O inferno sem lava. Eu vou pegar um pack, pelo menos, né? Isso aqui. Não sei se eu preciso de mais coisa pra craft isso aqui. Mas eu já tô vendo que vai ser um item meio chato se eu ficar sem procurar, então... Tá, tem um pack, vamos embora pra aqui. Cadê a casa? A casa, lá. Aqui. É... Vamos lá. É, guarda essas... Essas pedras... Não tem MC, não serve pra nada pra mim, né, agora. Cadê o meu negócio? Isso aqui, meu Deus. Imagina o perco. É basicamente metade do meu... Do meus coisas tá aqui, tá ligado? Isso aqui é um item mais importante que a gente tem. É ele. Vamos ver quanto dá pra fazer. Que a gente precisa fazer tipo um seis, se eu não me engano. Nossa, uma galinha. Eu acho que é um seis. É pra aí, ó. Um, dois... É, uns duzentos. Tudo bem, não tem que ver. Vamos lá. Quanto dá pra fazer? Tá, nove. Acho que já dá. Eu acho que eu errei. Não precisava. Isso aqui é pra... Ai. Isso aqui é pra equipar. A gente precisa do outro. Não é isso que eu precisava fazer, velho. Eu precisava desse, velho. Eu fiz errado, cara. Ai, que ódio de mim, velho. Pedra. Cadê a pedra, 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 pedra aqui. Não é uma pedra não, mano. É uma azul. Dá uma... Um peg já. Lã. Ouro. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu durava. Eu já podia ter feito só um. Eu fiz nove, tá bom. De tanto que eu achava que era uma outra coisa. É aqui, velho. Nem a olho ali. Calma aí. Isso aqui dá pra fazer quantos? Dá pra fazer 32. Eu vou precisar de uns nove só. Não precisa de tudo isso não, tá? Devolve o material. Vamos devorver a lama. Devolve tudo. Antes de qualquer coisa, eu uso esse aqui. Pra gente ter mais coração. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E agora... Sobrou um. Vai lá. Agora a gente vai fazer o que? A gente precisa de uma alavanca. Alavanca. Isso aqui é redstone, né? Se não... Funciona na base de redstone. Então a gente precisa ter redstone. Tá. O que que a gente precisa? A gente vem aqui no negócio de flight. Que é o de voar, né? Obligatoriamente tem que ser esse aqui. Flight. É o último daqui da direita. A gente coloca aqui nessas pontas. Uma nether star em cada. Então aqui uma, outra, outra e outra. E o resto a gente completa com isso aqui. E aciona. É assim, né? É pra funcionar. Ah, tá. Eu esqueci de ser de uma pattern. Você de uma... Essa aqui. Que é... Eu acho que eu guardei... É, ferro e esse negócio. Calma aí. Esqueci o negócio, ó. Meu Deus do céu, velho. Calma aí. Calma aí. Tá lagando muito isso aqui, velho. Nossa senhora. Não adianta muito não. Eu coloquei até a Optifine. Nem com a Optifine isso aí que para de logar. Esse mapa é pesado, tá? É por isso. É... É... A gente vai fazer o quê? Uma pattern de graça, né? Essa aqui. Vamos fazer uma só, velho. A gente não tem muito material ainda, assim, não. Pra sair fazendo tudo. Vamos lá. Agora a gente coloca aqui. E agora a gente bota a alavanca, né? Que esse aqui precisa de energia. E liga. É... Não tá rece... Recebeu. Aí... Light Argument. E aí ele é baseado na minha calça. É o Chest Plate. Que é o peitoral. Aí a gente puxa assim. E o peitoral tá voando. Peitoral tá voando, não. E agora a gente pode voar com o meu peitoral. A gente fez o princípio do Mystical. E agora antes de qualquer coisa a gente vai pegar um Mending e um Breaking e P4. Porque tá faltando isso. Agora a gente precisa de Villagers. Não precisa de Villagers. A gente precisa de um Trading Post. Porque Villagers realmente a gente não vai precisar. Tá. É... A gente vai pegar... 3... Tra... 3... 3... Negói de Trade. Cadê o negócio de Trade? Não, isso aqui é de Drain de XP. Isso aqui é... Não, Tank de XP. Isso aqui é a Farm de Ferro que eu usei bastante até. É, eu sei que tem uns Trade Post aqui do meu lado, mas a gente vai fazer de outra coisa, né? É, cadê? Eu não tô achando, velho. Como é o nome disso aqui? Como é o nome disso aqui? Fica mais fácil eu olhar, né? Ah, tá traduzido. É bloco de comércio. Blo... Bloco... De comércio. A gente vai precisar de 3 blocos de comércio. Talvez mais. Mas a gente vê isso aí com o tempo. É... Vamos colocar assim do ladinho e um aqui em cima. E aqui que tá mais fácil. E agora a gente vai fazer... A gente vai precisar de... Carvalho. Não necessariamente Carvalho. E a gente não tem livros. Isso é definitivamente um dos maiores problemas que a gente tem. A gente não tem livro. Mas a gente tem vaca e couro. A gente só não tem papel. Eu acho que pra lá... Bem no comecinho, quando a gente... Chegou nessa vila, eu lembro de ter achado cana-de-açúcar. A gente vai procurar rapidinho. Cara, eu posso voar agora, né? Você definitivamente a gente vai voar. Ah, é. Tem cana-de-açúcar aqui. A gente vai fazer papel e já clonar cana-de-açúcar também. Tem AMC. É, vamos fazer um pouquinho mais. Aí, pronto. Bota a cana-de... Meu Deus, eu joguei tudo. Bota a cana-de-açúcar aqui. E a gente já tem couro clonado. A gente pode voar, mano. É isso. Definitivamente é isso, velho. A gente já pode voar. Só de tal com o chatplate. A gente pode fazer mais coisas, tá? Esses patterns são basicamente infinitos. Mas, a questão é... A arma do Mystical é basicamente o mesmo dano que a Red Cartana. Então, a gente não precisa disso aqui. Tá? A gente vai precisar fazer a Dragon Seed. Não é. Essa aqui é do... Isso aqui é do... Outra coisa. Não é esse mod, não. A gente vai precisar... Isso aqui é de Esmeralda. Draconium. É isso aqui que a gente vai precisar. E de Awakened Draconium Seeds que a gente precisa achar Draconium. A gente só acha isso no The End e a gente precisa ir pra lá. A questão é, já que esse chatplate, a gente não tem uma durabilidade muito confiável, a gente vai fazer um livro. Por isso que a gente vai precisar de couro e essas coisas. Vamos aqui. A gente vai fazer um negócio só de livro. A gente não vai encantar diretamente, tá ligado? Papel. Couro também. Couro. Não sei se... Eu não lembro a Craft, mas eu acho que é três coros, não é? É três coros ou três papéis? Calma aí. É assim, não é? Não. Pera aí, pera aí. Eu não lembro se o Craft não. Calma aí, mais fácil. Aqui, direito. Papel. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa aqui, achei. Faz tempo que eu não faço um livro no Minecraft, é por isso. Não é um item tão útil assim que a gente fica fazendo o tempo todo. Essa é de três pra gente fazer um só, mano. A gente não precisa fazer tanto. A gente vem aqui, ó, faz um bookshelf, que é aquela estante, né? E eu esqueci de pegar a estante da Craft. É muito lag, tá ligado? Vocês estão vendo isso aqui, bem lagado, mano. Isso laga mapa normal, tá ligado? Eu preciso melhorar o meu PC. Agora a gente vem aqui, estante. Pega a estante, a gente vem aqui na estante e vai fazer... Tem uma crafting com ela. Meu Deus, isso aqui é o quê? Também não é esse que a gente precisa. A gente precisa disso aqui. Isso aqui tem MC? Isso aqui não tem. A gente dá um R aqui, direito, aqui. Faz um só, que a gente não vai precisar de tanto. Pode tacar aqui no MC e a gente pega a trio. A gente vai precisar de três atrizes. E cada trio aqui vai precisar de um villager. Então a gente precisa de três villagers. Três villagers. E a gente vai procurar Mending. A gente vai procurar Proteção 4. E a gente vai procurar Unbreaking. Infinidade. Maldição do ligamento. Condutividade. Rajada. Proteção contra Solzões. Não. Propel. Meu Deus. Isso aqui pode demorar muito, tá? Raizosed. Lealdade. A gente não tem... Não. Não. Maldição do desaparecimento. Tá ajudando. Ai, caramba. Carga rápida. Opa, Proteção. Pronto. É uma Proteção 4. A gente só precisa fazer uma troca com esse villager. Ai, dá aqui... Livro. A gente vai ter de alguns livros, né? No máximo 4, né? A gente já fez bastante. E... Esmeralda. Cara, acho que isso aqui não precisava catar aqui direto. A gente vai ter que fazer as trocas porque... Obrigatório... A gente vai só travar ele. A gente vai fazer as trocas com os villagers aqui do lado. Sorte do mar não é útil. Payback não. 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 Também não. Ou um breaking. Ou... É... Um breaking ou... Como é o nome? Tá difícil. Ou remendo. Eficiência. Nossa, esse é tão legal. Eficiência não precisa, velho. Definitivamente tem coisa aqui que a gente não precisa mais, entendeu? Eficiência não precisa de um breaking ou eficiência, por favor. Saque. A gente não precisa de saque. Proteção contra fogo. Aspecto flamejante. Proteção. Vamos lá, villager. Coopera, velho. Chama. Peso pena. Rajada. Peso pena de novo. Eficiência. Não, 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 não. Rajada. Remendo, por favor. Afiação. Eficiência. Maldição. Não, não. Também não. Também não. Não, não. Alcance, cara. Alcance horrível. Estas, Spikes, Spikes 3, pelo amor de Deus, velho. Proteção. O que que um vem mais rápido que o outro, né, velho? É que a gente só precisa de um manding, não precisava de um breaking, né, velho? Eu quero garantir essa armadura ficar por muito tempo comigo. Seja um contra fogo. O que que esse outro villager aqui já veio? Nada. Toque suave. Toque suave ia ser legal, né? Não precisa também. Minas de artrópodes. Eficiência. Lealdade. Remendo. Eita, pega aí. Remendo. E vai faltar só um breaking, hein, villager? Vamos fazer umas trocas já. A gente manter aqui as coisas. Nossa, a gente, a gente tá acabando com as esmeraldas também, né? A gente, a gente tá gastando muita MC recentemente. Então é bom fazer essas trocas, porque a gente ganha o XP e o MC. Aqui. Cara, tá com muito villager pra esse tipo de troca. Tá bom que vai faltar...